Fala galera, as carretas na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sanseia Lendas da Justiça E como todo mês eu trago, galera, dessa vez aqui eu tô trazendo pra vocês o top 10 personagens mais utilizados de outubro de 2023 Então vem comigo que você vai ficar por dentro de todos os personagens Tem um personagem que voltou a se destacar, que meu amigo, o cara tá brabo demais Então já chega deixando like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Lembrando sempre aqui, galera, do parceiro do canal, beleza? Aqui na Apetoide, toda recarga que você faz tem bônus, galera, até 25% O que você precisa fazer? É super simples, é só baixar o game pela Apetoide, lembrando sempre de vincular a sua conta, tá? Antes de estar fazendo isso E aqui também, você baixar a carteira App Coins Wallet, que é onde você vai receber os bônus Tá vendo aqui, bônus e bônus e bônus caindo aqui É aqui que você recebe o bônus quando você faz recarga E pra pegar o bônus completo, vem aqui em recompensa e bote código promocional aqui do canal SkyLendas7 Vai habilitar esse código aqui embaixo pra vocês, cara E aí você vai ser só felicidade, meu amigo Muito bônus pra você pegar e reutilizar dentro do game Tá? Lembrando que as recargas são feitas dentro do próprio game, beleza? Vamos seguindo aqui Galera, tá acontecendo também, como vocês sabem aí O evento lá no servidor global Tá acontecendo o evento de Halloween Aqui não teve evento de Halloween, tá? Teve o Shura aqui, mas não teve evento de Halloween Então não tem nada aqui pra trazer pra vocês Com relação ao evento de Halloween Porém, lembrando lá, galera Você tem duas chances de fazer o giro, tá? Aquele giro lá do Chaka Da roleta do Chaka Vários presentes lá que a gente pode estar ganhando Uma você é de graça todo dia E a outra é quando você pega aí e compartilha, tá? Muita gente tá perguntando Ah, Sky, e a moldura? Se eu pegar a moldura e depois, caso, eu tire a moldura de novo Você ganha 200 diamantes, tá? Se você pegar uma moldura repetida Show? Mas vamos partindo aqui para o top 10 Vamos lá Top 10 aqui da arena Peguei aqui, galera, os 50 times Como sempre, pra ter uma base Que o máximo que eu tenho aqui são os 50 Gostaria de ter os 100 Que aí eu teria, assim, um mais amplo, né? Um leque mais amplo de personagens Mas eu acho que 50 times aqui Já dá pra gente ter uma noção bem bacana Então vamos começar com o top 10 E, galera, acredite se quiser Ele tá no top 10 Tô falando de quem? Tô falando de um cara antigaço no jogo Que ainda mantém aí o orgulho da casa de gêmeos Eu estou falando de Saga Rapaz, que que é isso? Não está aparecendo em muitos times Mas ele tá em 6, galera 6 times dos 50 Dos top 50 Claro que abaixo do top 50 Deve estar em muito time ainda Mas eu não tenho como confirmar O que eu tenho parâmetro É o top 50 Ele tá, galera, top 10, tá? Pegou o top 10 com 6 aparições Pra um personagem antigo, galera Eu posso falar pra vocês Acho que de personagem antigo Ele é o único Assim, antigo mesmo Que ele é, eu acho que Pô, do início do jogo, cara Bem no iníciozinho Ele já habilita ele, tá? Todos os personagens mais antigos Assim, cara Eu acho que ele é o único Que ainda tá no top 10 O resto já é tudo Um pouco mais novo, tá? Mas vamos seguindo aqui Top 10, brabíssimo Sempre vale a pena investir Esse cara aqui, pô É muito brabo Vamos lá Top 9, galera Top 9 é um personagem Que acabou de chegar Galera Acabou de chegar Aqui, ó Vamos lá Ele tá aqui Acabou de chegar no global Ainda tô esperando Pra poder pegar free, né? Que a gente tem que esperar Alguns dias Pra poder pegar free Mas os recursos já estão lá Então eu vou pegar Com certeza É o Doku De graça, meu amigo De graça Esse personagem aqui Conseguiu 8 aparições No top 50, tá? Ele caiu muito, galera Caiu muito, tá? Com a chegada de outros personagens Mas mesmo assim Ainda é bastante utilizado, tá? Então tá aí Conseguiu arrancar, né? O top 9 aí Beleza? Subindo mais um pouquinho aqui Temos um divino Que ficou aqui em top 8 Que é o Shiryu divino Que é assim Dois divinos, né? Ele é o piorzinho, tá? Assim, dos divinos que eu falo Dos 5 divinos de bronze, né? Ele é que eu tenho Assim, ó Menos utilizado Aqui no top 50, tá? Então Tá aqui, ó Shiryuzão Brabíssimo Mas mesmo assim Tá em 11 times Tá? Venceu o Saga Venceu até o Mestre Doku, né? Que é o meta dos meta aí, cara Agora no global Mas ele venceu, né? E tá sendo utilizado aí, tá? 11 vezes no top 50 E a nossa queridinha Que chegou aí também Tá, galera? Chegou chegando Até consegui pegá-la aqui Ekate, galera Ou Ekate Nem sei como é que fala O nome dessa personagem, né? Mas enfim Tá aqui Essa personagem Chegou chegando E conseguiu arrancar 12 participações, cara 12 participações Tá? Não tá ruim, não E geralmente Lá no topo, tá? Ela aparece muito lá no topo Então eu acredito assim Que ela tem um Um grande potencial, né? Se ela aparecer só lá embaixo Eu falo Não, não é nem tanto, né? Mas os top 10 aí Grande parte Utilizam Essa personagem, tá? Então 12 aparições Tá bom demais E galera O único Personagem aí No top 6 Que não é Nem divino Não é De luz E não é De trevas, cara É o único Dessa categoria aí Do top 10 Que consegue Essa façanha Estou falando de quem? Suikyo De taça Ele conseguiu, galera Aparecer 16 vezes Não tá ruim, não 16 vezes Tá um número Muito bom Passou o Mestre Dooku Passou o Saga Passou É... Ekati, né? Ou Ekati Sei lá como é que falam dela Tanto faz Galera 16 aparições Pra um personagem Que não é luz Nem trevas Ficar no top 6 Tá bom demais Tá? Tá bom demais Até porque é um personagem Muito mais fácil Da gente upar Então Suikyo de taça aí Conseguiu o top 6 Partindo aqui Pra um personagem Que já foi meta Dos meta Que já foi o brabo Dos brabo Mas Caiu muito Galera Caiu muito Estou falando de quem? Ceia Divino Ah, ele é ruim Esca Ele é longe disso Muito longe De ser ruim Só que Ele perdeu muito Assim Nos últimos meses Ele vem caindo Cada vez mais De posição Na questão dos personagens Mais utilizados Estou falando de Ceia Divino Que apareceu em 26 times Praticamente aí Um pouquinho só mais Do que na metade do time Então não tá ruim Como eu falei Tá longe Tá ruim Galera Não tá Eu só falei Que ele perdeu bastante Porque ele aparecia Em quase todos os times Agora Já não aparece Em todos os times Mas mesmo assim 26 de 50 É coisa Pra caramba Beleza? Tá aí top 5 E partindo pro top 4 O único deus Que realmente Presta nesse negócio Até agora Que rapaz Todo mundo Quer utilizar Não tem jeito Poseidon Poseidon Ainda é O deus Mais utilizado E ele arrancou O top 4 Passando A frente do Ceia Por apenas Uma aparição Mas 27 vezes 27 vezes O Poseidon Apareceu Aqui no top 50 Então Não tenho que falar Dentre os personagens Galera Deuses Não tenho que falar Ele é o deus Mais utilizado Tá? A Artemis Teve uma aparição Apenas Então não teve muito Como vou dizer assim Muita desenvoltura Mas também Ela acabou de chegar Então galera Tá aprendendo um pouquinho Sobre ela ainda Então acredito que Depois vai Dar uma melhorada Mas por enquanto Poseidon Segue Top 4 27 aparições E aí a gente Chega naqueles 3 Que ficam brincando De trocar posicionamento Não Agora eu sou top 1 Não Agora eu sou top 1 Tá? Não galera Estou falando aqui De Yoga Divino Cara Sim Yoga Divino Ele chegou em top 3 Caiu bastante Acredito eu Devido a atualização Que teve Teve uma atualização Das habilidades dele Que deu uma nerfada Nele Então Eu acho que perdeu Um pouquinho Tá? Algumas melhoraram Outras diminuíram Eu acho que eles fizeram Para mais Para equilibrar o personagem Que ele estava muito Insano Muito insano Então Deram aí uma Sossega leão nele Para lhe dar uma redução Mas mesmo assim Cara Ele apareceu 35 vezes 35 de 50 Então não está Assim ruim Claro que não O cara é top 3 Personagem Mais utilizado Então ainda está Bem pra caramba Ainda Tá? E Quem chegou Chegando E tomou O lugar Foi o Wiki O Wiki quando chegou Não teve jeito Ele veio Para ficar No topo Para ficar No topo Do topo Tá? Estou falando aqui Claro do Wiki Divino Que ainda não chegou No global Vai chegar E galera Por favor Pega ele E foca Nele Tá? Ele é o cavaleiro do assassino Mais utilizado Do jogo Um dos personagens Mais roubados Tá? Ele é muito Roubado O bicho não morre nunca Se ficar um personagem No campo Ele vai continuar Revivendo Quantas vezes Forem necessárias Então Aí não dá pra competir Muito Muito Roubar Beleza? Ele teve aqui 41 aparições Nos 50 times Ou seja Dos 50 times Apenas 9 times Não utilizam O Wiki Tem noção Do potencial Dos personagens E não chegou no global Então você tem chance ainda De guardar recurso Pra ele Tá? Beleza? Vamos seguindo aqui Para o top 1 Que não tem Como Agora ele segurou E ninguém Tira mais dele Xum Divino Não tem como Cara Rapaz Ele perdeu uma vez Para o yoga Mas não adianta Ele continua Seguindo no top 1 Perdeu um mês Para o yoga Mas agora Não tem jeito Top 1 De novo Duas vezes Seguindo Double top 1 Eita caramba 42 aparições Galera 42 aparições Ele apareceu 42 times Times 250 Não tem o que falar É o melhor Suporte do jogo Melhor suporte Não tem como Tá? Praticamente Todo mundo Utiliza o Xum Como suporte Então investir nele Tá longe Mas muito longe De ser um desperdício De recursos Tá? Na verdade É o meta Dos meta De suporte Beleza? Personagem mais utilizado E Falar um pouquinho Do Desaparecido Como assim Sky Tem Tem O desaparecido O desaparecido Dessa vez Foi este carinha aqui Que eu nem acreditei Que ele desapareceu Estou falando de Chaca De olhos abertos Que chegou no global Agora Mas já entrou Para a categoria Dos desaparecidos Ele simplesmente Não apareceu Em time nenhum Não aparecia em muitos times Mas ele aparecia em muito time Lá Do top 10 Sumiu Galera Sumiu Nenhuma Aparição Para o Chaca De olhos abertos Não quer dizer Que seja ruim Tá? Mas Não está sendo utilizado Neste mês Que eu vi assim Ele foi retirado E colocaram outros personagens No lugar dele Né? Na questão da formação Então Bem complicado Bem complicado Quem Me surpreendeu bastante É a questão do Saga O Saga Maligno Apareceu uma vez O Cannon Cara O Cannon Apareceu quatro vezes Também não foi ruim Tá? Cadê? Esse Cannon Aqui ó Apareceu quatro vezes Também não foi ruim Temos o Shunati Que apareceu duas Temos o Shion Que renasceu das cinzas Né? E apareceu uma vez O Hypnos Apareceu duas O Mu Apareceu duas A Artemis Fez uma aparição O novo personagem Shura Já tem gente Usando no top 10 O Shura Tá? O Shura fez uma aparição Também Mas chegou agora Ainda nem acabou O banner dele Não vou nem contar Isso aí pra ele não Tá? Mas apareceu uma vez Mil de Boboleta Tanatos Apareceu uma vez Tá galera? Esses personagens Que eu comentei Apareceu uma vez O resto Nem aparece Tá? Aí olha também Dooku Divino E Aola Divino Também apareceram Algumas vezes Mas poucas vezes O resto aqui galera Esquece Nem aparece mais Tá? Mas mesmo assim Não quer dizer que seja ruim O Camus desapareceu Tá? Alguns personagens É o Seiya Alguns personagens Realmente desapareceram Mas mesmo assim A gente fica sempre de olho aí Pra atualizar vocês Né galera? Então o próximo mês Vai ter vídeo Acredito eu Que alguns personagens Vão se destacar Isso aí né? Talvez a Artemis E o Shura Comecem a ter um destaque maior Devido ao tempo Do personagem No jogo né? Já tem amadurecido bastante Pra poder entender Como é que funcionam As habilidades Os combos Que dá pra fazer Enfim Tá aí galera O Top 10 Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí né? A ideia aqui é sempre Atualizar vocês Pra vocês ficarem Expertos né? Como é que tá O meta Então deixa aquele likezão Se inscreve Se ainda não é inscrito No canal E até o próximo vídeo Valeu!